E como será que fica o tempo? Hoje, mais uma vez, temperaturas amenas, agradáveis, será que vai continuar assim? Será que o final de semana vai ter, assim, temperaturas mais controladas? Eu não sei dizer, mas eu sei, quem sabe? Kelly Martins vem com a previsão do tempo. Continua com a influência de um sistema de baixa pressão que deixou o tempo instável desde o início da semana em todas as regiões do estado. Aqui na região leste, choveu e praticamente em todas as cidades desde segunda-feira. E nesta quinta-feira tem previsão de pancada de chuva a qualquer hora do dia aqui em 3 de agosto. Inclusive, nós temos algumas imagens que foram feitas agora no meio da manhã. Olha só o céu aqui em Três Lagoas. Estava bem mais carregado, bem mais aparentando que iria chover pela manhã, mas tem a previsão de chuva já para o período da tarde. Nesse momento, nós vimos aí no link da Daiane, que apareceu ao vivo há pouco, está mais sol, abriu um pouquinho, mas tem então a previsão de chuva para o período da tarde aqui em Três Lagoas e também várias cidades da região leste de Mato Grosso do Sul. Hoje, a temperatura máxima prevista é de 30 graus. E na sexta-feira, as temperaturas já voltam a subir e não tem previsão de chuva a partir de amanhã aqui para a cidade. Acompanha comigo aqui essas temperaturas no nosso painel. Amanhã, a previsão de temperatura mínima aqui em Três Lagoas é de 23 graus com uma máxima de 32. O município de Paranaíba, uma máxima de 29 graus. Já a parecida do Taboada, a mínima de 21 com uma máxima de 28. Inocência, também uma máxima já de 27 e água clara, então, 32 graus é a temperatura máxima. Para o final de semana também ainda não há previsão de chuva e o calor retorna aqui para a região leste, aqui para Três Lagoas. Vamos saber como que está lá fora neste momento? Nós temos imagens para mostrar para vocês que está nos acompanhando pela TVC, pelas redes sociais da Avenida Filinto Miller. Olha só, o céu realmente nublado, mas não tão carregado como no meio da manhã ali, aquelas imagens que nós acabamos de mostrar. Céu totalmente, parcialmente aí nublado, com previsão de chuva para o período da tarde, 27 graus já em Três Lagoas. E a previsão até no meio da tarde é que a temperatura máxima, né, chegue a 30 graus. Vamos rapidinho para o intervalo e voltamos já já.